E o outro mal, né? Tá bom, vai. Espera aqui, não vou demorar. Minhas instruções são acompanhar você e a cena do crime, Tenente. Olha, eu tô cagando pras suas instruções. Eu disse pra esperar aqui, então você cala a boca e espera aqui. Nem a falta. Tô nem aí com você. Eu sou um androide independente. Tá aí. Os androides são prohibidos a partir deste ponto. Tá comigo! Qual parte de fica no carro você não entendeu? Sua ordem contradizia minhas instruções, Tenente. Você não fala, você não toca em nada e você não fica no caminho, sacou? Tudo bem. Boa noite, Hank. A gente tava achando que você não ia aparecer. Esse era o plano até esse infeliz me encontrar. Então, você arrumou um androide, né? Ah, enganzei ele? Não valia a pena chamar todos logo no meio da noite. Podia esperar amanhecer. Eu diria por dentro e as janelas fechadas. O assassino deve ter saído por trás. O que sabemos sobre o androide? Não muito. Os vizinhos confirmaram que ele tinha uma, já não estava mais aqui. Eu preciso pegar um ar. Pode... Marca de sangue na cadeira. Isso aí não vai ficar com o Facebook. É isso, vocês guias. E a massa. Isso tá pra você assim. Elenda é lichosa. A porta estava fechada por dentro. O assassino saiu por aqui. Não tem nenhuma pegada além da do policial Collins, tamanho 40. Já aconteceu há semanas. Os rastros já sumiram. Não. Esse tipo de solo teria metido rastros. Ninguém vem aqui há muito tempo. Vamos continuar com isso aqui. Vamos ver como é que é a melhor vida. Vinte e oito cartazes, caraca. Droga. Valecido, caros artes. Ele foi esfaqueado vinte e oito vezes. É, o assassino queria mesmo matar ele.